Agora vai No beat do tamborzinho, no ponto do cavaquinho Você mandando serim Vem que tá gostosim Tu sabe da carim É nosso segredim Para na posição, foca a coordenação Controla o coração Vem caça peca por cima de mim Vem caça peca por cima de mim Vem caça peca por cima de mim É nosso segredim Vem caça peca por cima de mim Vem caça peca por cima de mim Vem caça peca por cima de mim Agora vai No beat do tamborzinho, no ponto do cavaquinho Você mandando serim Vem que tá gostosim Tu sabe da carim É nosso segredim Para na posição, foca a coordenação Controla o coração Vem caça peca por cima de mim 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 A CIDADE NO BRASIL